gotas de orvalho limpem em mim todas as memórias que estão me pedindo que o dinheiro venha a mim com facilidade eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grata gotas de orvalho limpem em mim todas as memórias que estão me pedindo que o dinheiro venha a mim com facilidade eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grata gotas de orvalho limpem em mim todas as memórias que estão me pedindo que o dinheiro venha a mim com facilidade eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grata gotas de orvalho limpem em mim todas as memórias que estão me pedindo que o dinheiro venha a mim com facilidade eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grata gotas de orvalho limpem em mim todas as memórias que estão me pedindo que o dinheiro venha a mim com facilidade eu sinto muito me perdoe eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grata gotas de orvalho limpem em mim todas as memórias que estão me pedindo que o dinheiro venha a mim com facilidade eu sinto muito me perdoe eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grata gotas de orvalho limpem em mim todas as memórias que estão me pedindo que o dinheiro venha a mim com facilidade eu sinto muito me perdoe eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grata gotas de orvalho limpem em mim todas as memórias que estão me pedindo que o dinheiro venha a mim com facilidade eu sinto muito me perdoe eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grata gotas de orvalho limpem em mim todas as memórias que estão me pedindo que o dinheiro venha a mim com facilidade eu sinto muito me perdoe eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grata gotas de orvalho limpem em mim todas as memórias que estão me pedindo que o dinheiro venha a mim com facilidade eu sinto muito me perdoe eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grata gotas de orvalho limpem em mim todas as memórias que estão me pedindo que o dinheiro venha a mim com facilidade eu sinto muito me perdoe eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grata o